Dizia o mestre Rabi Menachem Mendel de Kotsk, comentando, interpretando o famoso dito dos nossos sábios no Talmud, Yagati velomatsati altamin. Os nossos sábios afirmavam, não creia naqueles que dizem, esforcei-me e nada encontrei. Na verdade, os sábios falavam, se uma pessoa afirma que não se esforçou e encontrou, não acredite. Porque a pessoa só encontra e consegue algo de forma consistente quando ela se esforçou antes. Por outro lado, se a pessoa diz que me esforcei e não encontrei, não acredite. Se ele tivesse realmente se esforçado, ele conseguiria. Então, na verdade, não acredite que ele se esforçou. Mas aqui ele interpretava, Rabi Menachem Mendel de Kotsk, não creia naqueles que dizem, esforcei-me e nada encontrei, pois o próprio esforço já constitui um grande achado. E aqui ele nos diz que, na verdade, o processo é tão importante quanto o objetivo e o objetivo final. às vezes a pessoa chega lá, não só quando atinge o objetivo, mas quando ela está se esforçando para atingir o objetivo. O próprio esforço, aqui o próprio processo de empenho, da pessoa se empenhar em prol de uma causa, isso por si só já representa um achado. Por isso ele interpretava e dizia, se uma pessoa afirma que eu me esforcei e nada encontrei, não acredite, isso não corresponde, porque, na verdade, o fato de ter se esforçado por uma boa causa, isso por si só já representa um achado e uma conquista.